Moradores estão indignados com o descaso no bairro Grande Terceiro, aqui em Cuiabá. Vamos conferir por quê. O que será que aconteceu no nosso querido Grande Terceiro? Residencial Aricau, aqui na região do São Sebastião. Eu acho que a gente não paga imposto o suficiente, porque não está fácil não a situação aqui, hein? Rua super movimentada, linha de ônibus e essa situação aqui, ó. E tem um maior aqui na frente. Ó, os carros têm que ir desviando. Ó o tamanho do buraco. Ó o tamanho do buraco. Obrigado.